Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer pra vocês mais um vídeo e hoje o vídeo que eu trago é dos meus favoritos de inverno Apesar que o inverno esse ano tá meio esquisitinho, não tá assim, o super inverno Teve dias que fez muito, muito frio, mas essa semana tava estranha, eu até saí de shorts ontem e havaianas Então tipo, que inverno é esse? Oi! Eu nasci em junho, então tô super acostumada com o Ilana vai derrubar Eu nasci em junho, bem no friozão, e assim, dos tempos pra cá, não tá assim, aquele invernão, tá muito estranho Mas enfim, no inverno a minha pele costuma ficar mais ressecada, acho que de todo mundo Mas a minha fica mais nessa região aqui, a minha testa fica mais oleosa, como ela já é mesmo E essa parte aqui de baixo fica ressecada com algumas áreas descamando, então fica muito difícil de tratar Porque eu tenho que passar um produto de oleosidade pra combater a oleosidade na minha testa, que é o que eu uso já normalmente E no resto do rosto eu tenho que passar um mais hidratante, mais potente Então eu vou mostrar pra vocês hoje o que eu tô usando na minha pele, no meu cabelo, de maquiagem E outras coisinhas que tem me ajudado nesse inverno, que são meus favoritos Então gente, eu vou começar com produtos de pele, tá? O primeiro produto de pele que eu vou mostrar é o hidratante pro corpo O meu corpo, a pele do meu corpo não é muito ressecada E no inverno não fica muito ressecada mesmo Mas eu gosto de dar uma potencializada na hidratação Porque eu acho que por mais que não pareça estar muito ressecada Eu acho que ela acaba ficando, sabe? Essa coisa meio doida Então, o que eu mais tenho gostado de usar, já apareceu em vários favoritos Mas não tem jeito, é um favoritaço É esse hidratante aqui de lavanda e vanila da Natura Todo Dia Ele diz que é uma hidratação restauradora para pele extra seca Então se você já tem a pele super, super seca Você vai gostar dele porque ele é fluido, ele não deixa a pele melecada Não fica aquela textura oleosa, nem grotesca, nem melequenta Mas eu sinto que ele hidrata muito bem Fora o cheiro que é delicioso Um cheirinho bem misturado de lavanda com baunilha Não é muito, muito doce, também não é muito cheiro de flor É muito bem misturado, é maravilhoso, gente Eu tô gostando muito de usar Então esse tem sido meu favorito do inverno Eu recebi faz algum tempo já da Natura, da assessoria Mas desde então eu tô usando E eu percebi que agora no frio tem ficado até melhor a minha pele Pro rosto eu tenho uma combinação que eu gosto muito Quando os dias estão muito mais frios eu uso um E no restante dos dias eu tô usando o outro Que é o creme Nivea e o hidratante, não E o creme de assaduras, sim gente O creme de assaduras de bebê, baby dove Bom, o creme Nivea eu já mostrei pra vocês também várias vezes Mas ele é um must have pra mim Nesse tempo mais frio Porque, como eu falei, essa parte aqui de baixo da minha pele Fica muito ressecada Ao redor do nariz, aqui na área da bochecha Ficam umas partes mais altinhas e descamando E ele dá super certo Ele hidrata muito, muito, muito E ele ajuda a sair, a tirar essa parte mais ressecada Então quando o tempo, o dia tá muito frio Eu gosto de usar ele Porque ele é absorvido na hora Fica uma camada mais oleosinha, confesso Mas isso não me incomoda Porque no outro dia de manhã eu lavo o rosto E tá tudo certo Eu só não passo na testa mesmo Porque a testa é mais oleosa E aí eu não gosto de deixar mais oleoso ainda Agora, quando é o dia Tá um pouquinho mais fresco Não tá muito, muito frio Mas eu sinto que a pele tá ressecadinha Eu gosto de usar esse baby dove Que é o creme de assaduras Que eu vi essa dica lá no blog da Ju Jurovalendo.com.br Se eu não me engano Ajuda a cada dica maravilhosa e baratinha E essa daqui foi uma das dicas dela E eu falei, vou comprar pra experimentar Já que eu uso o creme Nivea Deve ser no mesmo esquema e eu amei A diferença é que esse daqui Eu sinto que ele absorve mais rápido Então eu gosto às vezes de usar mais esse até Do que o creme Nivea Mas os dois tem sido meus queridinhos no inverno E eu acho que vale a pena testar Se você tem a pele extremamente oleosa Eu acho que você não vai gostar Agora, se a pele é oleosa Pra normal e seca Eu acho que vale a pena testar sim Porque funciona muito e hidrata muito Normalmente a gente fica gripado, resfriado nessa época do frio Então o nariz fica meio ressecado De tanto a suar e tudo mais E esses dois dão conta de recuperar Essa pele aqui em volta do nariz Que fica machucada Em tempo recorde Então por isso que eu gosto tanto deles Gente, pro cabelo Eu tenho duas dicas Por quê? No inverno a gente costuma tomar banho mais quente Pelo menos eu Eu não consigo tomar um banho morno E quem dirá frio Mas eu gosto de um banho, gente Pelando Sabe aquele pelando? É assim que eu gosto do banho Então acaba ressecando um pouco mais o cabelo E a gente tem que dar uma recuperada nisso Eu percebi que essa máscara de hidratação da Cresce Pelo Essa aqui minha é nova Ela é maravilhosa Por quê? Eu uso ela como condicionador No banho mesmo Depois do meu shampoo Deixo três minutinhos no cabelo Enxago e pronto Então no frio A gente não consegue fazer hidratação no cabelo Por conta do frio De ficar com o cabelo molhado Esperando o tempo da hidratação pegar Eu prefiro fazer as hidratações no banho Porque eu não preciso passar frio Essa é a verdade A máscara da Cresce Pelo Tem me impressionado demais Porque eu já tinha usado ela uma vez Achado o resultado ok Mas de uns tempos pra cá Eu tenho me apaixonado por essa máscara Depois que eu vi Num vídeo da Ale Camaleoa Que ela falou que funciona muito pro cabelo dela Falei Vou testar de novo a minha máscara E eu me reapaixonei Ela é muito emoliente Deixa o cabelo super deslizando Assim muito molinho Os dedos passam Deslizam Dá um brilho maravilhoso Maciez Hidrata muito bem Eu gosto muito dela Ela é minha salva vidas no inverno Porque aí eu não preciso ficar fazendo hidratação de meia hora E ela funciona em 3 minutinhos Mas também dá pra usar gente Fazendo hidratação de meia hora Acho que o resultado fica até melhor E um outro produto que eu também tenho usado Muito, muito, muito É esse óleo aqui da Vela O Luxe Oil da linha SP Ele veio pra mim nessa embalagem de 30ml Ele é um óleo de reparação Pra você passar no seu cabelo Depois de seco Pra reparar as pontas E o resultado que ele dá no cabelo Gente, é maravilhoso Ele é transparente Portanto, não amarela os cabelos loiros E ele fecha muito bem a cutícula do cabelo Quando você seca o cabelo com o secador Parece que o cabelo fica meio frisento Assim, ele fica meio esquisito Ele quer ter vida própria E depois que eu termino de secar Eu passo ele da orelha pra baixo Bem pouco Só meio pump E gente, meu cabelo fica lindo Dá um brilho maravilhoso Não pesa Porque ele é muito fluido Muito levinho E deixa o cabelo lindo Fora o cheiro que é divino É um cheiro meio docinho Meio de bala É muito, muito bom Maquiagem, gente O produto que tem me ajudado muito também A diminuir esse efeito Craquelento na cara Por causa do frio Da pele ressecada Foi uma leitora que me deixou a dica Muito obrigada a você Que eu não lembro o seu nome Que me deixou essa dica Nos comentários aqui do YouTube A usar a água termal Antes de aplicar a base Porque aí ela já vai hidratando a pele Fazendo todo o efeito dela Passa a base por cima E aí, porque assim, gente Eu tava sentindo que as bases Tavam ficando craqueladas no rosto E marcando os pontos ressecados E aí a leitora me deu Essa dica em algum vídeo aí pra trás E deu super certo, gente Essa água termal minha é da Evian E eu paguei super baratinho nela Eu comprei no site Eu comprei no site da Cefa Eu não tenho deixado de usar Toda vez que eu vou maquiar Eu passo ela antes da base E dá super, super, super certo Ela hidrata muito a pele É muito, muito legal E a base, gente Que eu tô usando mais Vocês já vão até saber Porque eu não consigo paradisar essa base É a M Model da Contém 1 Grama Eu tô usando muito ela Pelo simples motivo de que Ela é muito hidratante E não deixa a pele oleosa Nem melecada Nem grudenta Nem nada Ela é muito hidratante Mas é um hidratante bonito Sabe? Então também Ela não marca as minhas Os pedacinhos que estão ressecados Na minha pele E deixa a pele super linda Fica muito, muito, muito bonita O acabamento A textura da pele Então eu tô apaixonada nessa base É uma base de uma linha Mais em conta Da Contém 1 Grama Então vale super a pena Vocês testarem Se vocês estiverem atrás De uma base legal Nacional Que seja de fácil acesso Vai na loja da Contém 1 Grama Experimenta no rosto Depois vocês me contam Se vocês gostaram ou não Ela tem a cobertura De leve a média Se você passar duas camadas Ela consegue chegar Numa cobertura média Então eu acho que é uma Cobertura legal E não craquela Não fica pesado Fica super bonita na tela Acho que vale muito a pena E eu tô amando Usar essa base Bom gente Chega o inverno Os lábios ficam Totalmente ressecados Pelo menos os meus E eu gosto muito De usar batomate Então eu tenho que estar Sempre hidratando meus lábios E o hidratante que eu tô usando Por esses dias Antes de dormir É esse aqui da Nivea O Essential Care Ele é o meu preferido Da Nivea Eu já usei vários E esse aqui é o que mais Hidrata os lábios Gente Se você tiver que comprar Um hidratante labial Facinho assim De encontrar E baratinho Compre esse daqui Da tampinha azul escura Porque ele é maravilhoso Você passa ele E ele fica Bem melecadinho Assim nos lábios Então pra dormir é bom Que aí ele vai ficar Intacto nos lábios Enquanto você dorme Ele vai fazendo efeito E também é bom pra você Retocando durante o dia Eu tenho usado muito Muito ele Pra poder usar Os meus batons favoritos Do momento Que inclusive Eu tô usando Os dois aqui misturados Agora Porque eu tive que mostrar Os dois Esse favorito No caso é um top 10 Mas eu tive que roubar Pra um top 11 Como sempre Eu nunca consigo respeitar Os tops Eu já falei também Muito desses dois batons Gente não tem jeito Eu comprei ele Por esses tempos Acho que foi no começo Do mês passado No meio do mês passado E eu tô amando Que é o Nala E o Bela Mate Da Pausa para Feminices Da coleção Pausa para Feminices Para ter blogs Gente Desculpem Mas vocês vão me ver aí Vídeos e vídeos E vídeos à frente Usando esses batons Porque eles são Maravilhosos Aí no vídeo Eu não sei Vai parecer que eles são idênticos Mas eles não são Eu passei o Bela Por baixo Que é esse tom aqui Mais avermelhadinho Mais rosado Digamos assim Por baixo Ele é meio vinho Ele é uma cor muito bonita E por cima Eu passei o Nala Que é esse marrom Kylie Jenner Maravilhoso Que eu também tô viciada Em usar só ele E aí eu acabei misturando Os dois Pra vir aqui Mostrar pra vocês Que também dá pra usar Os dois misturados Gente Eles são batons Cor de boca Um pouquinho mais escuro Se você é mais clarinha E se você é morena Eles são cor de boca Nude Perfeitos Então acho que vale muito a pena E são os meus favoritos De junho pra cá Então no inverno De acho que vai até Mais pra frente Porque eu tô viciada Nesse tom de batom E a Bruna Arrasou Nessas cores Ela tomba Ela arrasa Ela é maravilhosa E eu quero toda a coleção dela Porque ela escolhe As melhores cores Pros batons dela E eu amo Então esses dois Têm sido os meus favoritos Eu uso um Eu uso outro Ou misturado Que nem eu tô usando agora E gente Pra finalizar Não poderia faltar Um produto aqui Para a pessoa Que é alérgica Pessoa que tem rinite Na vida Então eu não poderia Deixar de mostrar Um rinossoro Gente Rinossoro é novidade Na minha vida Calma Não fiquem bravas comigo Eu tenho rinite Desde que eu nasci Mas eu nunca usei Rinossoro na minha vida O rinossoro Nada mais é do que Um soro fisiológico Dentro de um potinho Contagotas Nada mais Portanto Se você quiser usar O seu contagotas Da sua casa E pingar O seu soro fisiológico Tudo bem também Mas eu comprei esse daqui Pra ter embalagem Quando acabar Eu coloco o soro fisiológico E vou pingando Isso aqui gente É maravilhoso Tá Só tenho isso a dizer Não vicia Porque não é medicamento É só soro fisiológico Então ele limpa As vias aéreas O nariz E tira Todo aquele Entupimento Nasal Que a gente Que é alérgico Tem e piora No inverno Então isso aqui Tem me ajudado muito Antes de dormir Quando eu acordo Dá uma limpada Dá uma aliviada Porque eu fico muito Congestionada Quando eu acordo E quando eu vou dormir Também Quando tá muito frio Hoje tá um dia Mais tranquilinho Então hoje eu tô super bem Tô sossegada Mas quando tá muito frio O bicho pega Então isso aqui Tem me ajudado muito Eu comprei junto Com meu marido Porque ele ficou bem ruim Esses dias De tudo De tosse De nariz De tudo E a gente comprou Pra ele Porque o médico receitou E eu comprei pra mim E eu tô amando Então isso aqui Vai ser favorito da vida Tá Não vai ser só favorito De inverno não Vai ser favorito da vida mesmo Gente Esses são os meus Favoritos de inverno Eu quero que vocês me contem Aqui nos comentários Top 3 favoritos de inverno Que vocês não deixam de usar Todo inverno Porque quem sabe Eu posso ter uma dica nova Pra mim E aí eu posso comprar Uma coisa nova Posso começar a usar Uma coisa nova Que eu tenho aqui parado Que eu não sei É bom a gente trocar informação Eu contei os meus Contem os seus 3 favoritos De inverno Aqui pra mim Nos comentários Também não deixe De dar um joinha No vídeo Que aí você me ajuda Muito na divulgação dele Pra outras pessoas Que ainda não viram Não me conhecem E ajuda também Na divulgação do meu canal Não deixe de se inscrever Também no canal Pra aumentar a família Mistura feminina Aqui no YouTube Estamos rumo ao 100k Estamos longe ainda Mas eu acredito Que chegaremos em breve Então dá o seu joinha E se inscreve também Faz as duas coisas Ao mesmo tempo E me sigam nas redes sociais Que aí vocês sabem De todas as novidades Ficam sabendo de Perguntas que eu quero saber De vocês Pra responder aqui nos vídeos Enfim De tudo Então me sigam Nas redes sociais Que aí vocês vão gostar muito Das fotos Dos meus snapshots De tudo que eu posto por lá E é isso gente Um beijo pra vocês Obrigada por ter assistido esse vídeo E até o próximo Tchau Cachorra não derrube a minha luz O que eu tenho mais gostado De usar Ob Só tá com tosse Ô gente Tá difícil Não dá Não dá Tchau 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 Tchau